Eu sou a Bia Wilcox e sou a diretora do curso UAU e do E.O.L. English on Life, que é o nosso braço online. E é do E.O.L. que eu quero falar, do English on Life. É lá que vocês vão ter aulas ao vivo de inglês. Essas aulas podem ser individuais ou em grupos e sem sair de casa. Você pode ter aula de pijama, você pode ter aula do seu escritório antes do almoço, durante o almoço. Você pode ter aula à noite e de manhã. Você escolhe o seu horário, você escolhe o professor com que você se identificar melhor. Porque você pode ter um pouquinho, um trechinho de aula grátis, uma amostra com o professor. Você pode formar grupo, você pode se responsabilizar pelo grupo e pagar menos por isso. Ou, como no UberPool, vocês podem, cada um, pagar a sua mensalidade nos horários que estão lá no site pré-estabelecidos para vocês. O importante é, e isso é o que eu quero que vocês tenham em mente, a gente está trazendo para a internet, a gente está trazendo para o mundo digital e para a telinha do seu computador, ou até mesmo do seu celular, se você precisar ter aula lá, o encantamento da sala de aula que a gente sempre teve. A nossa sala de aula, a sala de aula que eu dei aula durante tantos anos, ela vem para o computador do jeito, com as vantagens que ela tinha. Então, assim, a única coisa que você não vai ter do professor nesse momento é o cheiro e o toque. Você não vai poder tocar, você pode só tocar a tela e o cheiro. O resto, você vai ter tudo que uma sala de aula pode te dar. Todo o diferencial, toda a coisa orgânica que a gente sempre trabalhou em sala, respeitando a individualidade do aluno, atendendo as necessidades do aluno, fazendo aquilo que você precisa do jeito que você precisa, implementando o ritmo que nós dois acreditamos que vai funcionar. O meu e o seu. Isso tudo nas aulas UAU do nosso curso English on Life. Então, olha só, matriculem-se já, experimentem, comprem um pacote de um mês, vocês não vão se arrepender e vocês vão chegar lá como, exatamente como aquela outra pessoa que pegou o seu carrinho, andou a pé até o curso de inglês para assistir aquela aula, cansado, podendo estar em casa, no seu cantinho, à vontade, sem precisar se arrumar. Então, assim, acreditem nisso e façam um experimento. Estou aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. E qualquer dúvida que vocês tenham, online.uau.com.br e eu estou lá para responder vocês. Beijo!